Oi gente, hoje eu vim mostrar pra vocês um dos rituais de tratamento facial que eu faço que é fazer máscara facial pra tratar a pele. Hoje vocês vão ver eu usando uma máscara que ela é anti-acne, porque a minha pele é oleosa. Eu recebi essa máscara anti-acne da Feito Brasil é a linha Quintal. Então vem assim ó, esse potinho aqui é a máscara de argila que vocês vão ver eu aplicando aí no rosto e depois vocês vão me ver aplicando o serum, que é a finalização do tratamento. É um tratamento muito bacana pra quem tem pele oleosa, deixa a pele sequinha. Mas não vou ficar falando muito aqui na introdução, porque eu vou mostrar pra vocês direitinho como é que usa e como é que fica a pele no final. Vou deixar o link aqui embaixo da onde você pode encontrar. Espero muito que vocês gostem. Vamos lá conferir! Se inscreva no canal! Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal